Produtividade é uma palavra que ouvimos bastante no ambiente de trabalho. Ser produtivo, claro, depende de nós, trabalhadores, mas também é essencial um bom equipamento sem defeitos pra trabalhar. Afinal, produtividade hoje em dia depende da união entre seres humanos e computadores. Se uma pessoa está improdutiva, muitas vezes ela sabe o motivo. Dormiu mal, comeu muito, algum problema pessoal, etc. Mas o fato é que sabendo qual é o problema, conseguimos buscar uma solução. Já do lado dos computadores, os problemas muitas vezes ficam escondidos. Pode ser que seu notebook não esteja trabalhando com a capacidade total da bateria ou que seu equipamento precise de atualizações na BIOS ou de firmware. Não dá pra prever. No médio e longo prazo, esses defeitos em diversas máquinas podem acabar com a produtividade de uma empresa inteira. Fazer você perder dias ou até mesmo meses de trabalho somente pela demora em identificar e resolver um problema. Mas num planeta em que a HP existe, é claro que nós não ficaríamos expostos a esse sofrimento. A HP desenvolveu o HP Active Care, que em bom português significa cuidado ativo. Olha que bonito. É um serviço que vai ajudar a equipe de TI a conseguir um tempo de atividade ideal e suporte com soluções rápidas nos dispositivos HP. Ele é um Care Pack inteligente, que além de estender a garantia como um Care Pack normal, dá acesso a um painel unificado onde você pode visualizar alertas preditivos e proativos com a tecnologia HP Tech Pulse, que é a plataforma de análise com base em inteligência artificial. Através dessa plataforma, que possui um painel simplificado, como vocês podem ver aqui ao meu lado, se um dispositivo tiver algum problema, aparecerá uma notificação e aí mesmo, dentro da plataforma, você já pode solicitar a correção. O resto do processo todo é gerado e processado automaticamente. Estamos falando de atendimento no local, você não precisa se deslocar. Você pode incluir também o suporte para viagens, disponível para as linhas de notebook. O desespero de você estar em uma viagem de negócios e seu notebook parar de funcionar não existe mais. Pedidos automáticos de suporte para HD e bateria, diagnósticos de problemas e suporte remoto, portal em nuvem, telemetria, APIs, máquinas analíticas e o melhor. Tudo isso de forma simples. Tão simples que fica fácil de acompanhar. O ActiveCare atualmente está disponível para as linhas de notebook ZBook Workstations, Elite Books e Pro Books. E para as linhas de Desktops, Z Workstations, Elite Desk e Pro Desk. O HP ActiveCare é um pacote completo de serviços de proteção, suporte e reparo de dispositivos que ajudam a maximizar a produtividade, oferecendo serviços fáceis de solicitar. O PowerMinute fica por aqui. Até a próxima.